Voltei com a merda desse jogo aqui Por caso Não véi, não vou votar nesse negócio Não véi Não véi Não, 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 não Não, vai acabar esse vídeo por aqui Brincadeirinha Brincadeirinha Que se fosse É melhor vestir Prontos de ser batata Estou indo atrás de você E fazendo assim Eu vou ficar com sua voz Eu tô nem aí Ele deve ser Aqui Aqui tem uma arma E aqui Tem uma chave laranja Aonde que é Não faça a mínima ideia Estou fodida Estou achada Porque não sei nada de mapa Ah, pode libertar esses monstros Ah, socorro Fudeu, fudeu, fudeu 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 Eu tô ferrada Porque eu não falei nada Gente, quando ele me pegar Vou dizer Ah, traidor Eu tô ferrada 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 Ah, vai te ferrada Vai te ferrada Vai te ferrada Também Sou otário Eita, achei a chave Eu preciso É bem aqui É bem aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Ah, não é aqui Aqui Aqui, aqui Eu não sei se aqui Não é aqui Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ah, bom Vê se eu tirar Sete Sete Minha filha, você tá já no estado de destino, de certeza. Você é ruim de mira, hein? Meu Deus. Meu Deus. Por que tem que ter um martelo ali, velho? Tá, tem um teu. Ah! O que eu falei? Por que tem que ter um martelo ali? Eu não faço a menina disso. Eu sei que ele pega esse martelo. Tá, querido? Vai. Opa, um martelo com martelo, entendeu, gente? Um martelo com martelo com martelo, entendeu? Eu não entendi, por que é um martelo com martelo. É um... Aí eu disse, pra que é um martelo? Um martelo com martelo. Entendeu, gente? Martelo com martelo com martelo. Não sei. Não sei. Vou usar aqui, né? Vai, quebra. Quebra tudo. Eu tenho certeza, eu tô sentindo que tem mais algum lugar pra pessoa quebrar isso aqui. Pra quebrar. Isso. Senhor, pode ir atrás desse senhorinho aí. Pode ir tranquilo atrás dele. O traidor foi parado. Oxi. 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 Oxi, 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 oxi. Hã? O que eu te deu uma coisa? Que eu não entendi nada. O que? Eu não entendi nada, gente. Praticamente. Parece que, sei lá. Eu não entendi nada. Se vocês não saberem, me deixem aí nos comentários. Pra ver se vocês sabem o que foi isso. Se vocês souberem, comentem aí nos comentários. Que eu não faço a mínima ideia do que o outro foi isso. Eu só sei o que foi isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu quero o caso do capítulo 1. Vai ser como? Ah, mas vai te ferrar também, né? Esse jogo tá de brincadeira, né? Cara. Hã? Outro. Ai, vazando, né? Então. Ah, tá. Então, eu vou te ferrar. Eu vou ir nesse chuveiro, né? Que eu não posso nem pegar aquele outro. Aita. Tem um jogador que eu boto, viu? Eu acho que é quando pega um, né? Aí. Infecção. Aquilo lá. Tipo, se pegar um, a pessoa morre. Não morre. Não. Pelo irmão, gente. Pelo irmão. Eu vou morrer. Oh, morrer. Eita, uma taba. Que delícia. Ah, velho. Não, 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 não. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu sei onde ela está. Oh, velho. Tem uma taba laranja. Tem ninguém. Não, eu não quero liberar essa vez. Depois eu libero. Aqui, ó. Olha, eu não tenho que ser aqui. Pegue o martelo. A velho vai te ferrar também. Ai, 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 ai. Menina. A gente está secado. Sai, sai, sai correndo, sai correndo. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ele está comendo. Ah, eu vou morrer. Ah, tem dois, velho. Está piorado. Ah, eu vou morrer. Ah, eu chamou. Eu vou abrir lá o traquinho. Eu vou abrir o traquinho. O solitário de todos. Menina, menina, menina. Tem três bichos, velho. Não, 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 não. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, o martelo. Ah, o martelo, 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 martelo. Martelo. O martelo, o martelo, o martelo, o martelo. Ah, ele está atrás de mim. Falta. Ah, não. Puxa, ele saiu. Maravilha. Pra mim. Puxa, eu não vou ser doitário. Eu vou... Olha aí. O negócio aqui. Para, né? Oi, tchau. Ah, véi, vai te ferrar, né? Véi, eu vou tocar essa cena. Para, eu juro. Eu juro. Véi, o bicho estava atrás de mim. Quando eu virei o bicho, olha aí. Pula, na minha cara. Cara. Véi. É assim, ó. Ah. Ah. Ah, vai me afundar. Me afundar. Foi isso, foi isso. Tchau. Se inscreve no Tato Farms. Comenta aí. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.